E aí, menes, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o Patop, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai jogar de martelo a um de doze, aqui na favelita dos irmãos. Queridos, é o seguinte, eu estava tentando jogar ranqueada, mas o matchmaking das ranques já está quebrado. Eu só consigo ter essa conclusão, porque eu não acho partida. Aliás, o matchmaking da casual está mais quebrado ainda, né? Então os caras estão me empolgando aqui. Eles estão até agora jogando o Rainbow, aí eles saíram, aí eu falei, eu já volto, vou lá gravar a partida de Rainbow. Os caras estão tudo me xingando agora no TS aqui, joga sem nós mesmo, a gente não serve mais para o Rainbow Six, beleza, vai tomar um pau. Tudo otário, tudo otário, vai lá no canal, marca lá o estéreo, o Drizzi no Twitter, mas mano, vai em geral, velho. Faz barulho, fala, vocês são dois otários, vai fundo e não fala que fui eu não, só joga lá e eles descobrem depois. Então vambora, partidinha aí está loadando, eu vou cortar aqui e eu já volto. Partiu. Ai, dozeira, dozeira, vamos ver se eu consigo jogar de dozeira, mas acho que eu não vou conseguir jogar de dozeira aqui não, velho. Hoje o dia no Rainbow foi daqueles, velho, daqueles lá, Alex. Fatiei, 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 nada por aqui, provavelmente andar superior. Vamos vir por esse prédio aqui. Como é casual, os caras não escolheram, então pode estar em qualquer ponto merda. Encontraram ali, beleza, acharam um dos spots. O outro só pode ser este aqui do lado. Beleza, fatiamos com o drone. Vou pensar por onde entrar aqui, velho. O campo de futebol não é uma boa, não. Toma cuidado. Deixa eu ir de secundária na mão, porque se alguém, se algum deles estiver marotando, eu consigo, né? Ó, droparam essa porra lá. Eu odeio quando, mano, dropam essa parada lá sem dar calma. Tá, ali dá pra quebrar a porra toda na martelada. É o seguinte, então. Ó, aí já vai mandar a dele. Já, gente, vai por onde? Vamos aqui por baixo, ó. Tá, beleza, arrisquei. Pô, já foi todo mundo assim, caralho. Vamos rushar então, porra. Ah, eu ia tentar dar a martelada, mas eu emocionei, velho. Foi muito rápido, mano. Foi muito rápido. O cara tava muito em cima de mim. Ah, foi muito easy, mano. Olha, imagina a last kill. Olha, aqui ele me viu, velho. Se ele não tivesse me visto, eu ia... Tá. Ia ser engraçado. Não deu muito certo, beleza. Vamos continuar aqui no avanço. Essa foi meio easy. Entrou mais um pra completar o time dos caras ali. E a gente vai tentar se posicionar com... Fazer o seguinte, fazer o seguinte. Isso aqui vai encher o saco dos caras, mano. Eu vou ficar muito rápido com essa bagaça aqui. Vou ter C4. Vambora. O bagulho aqui é rushado, entendeu? Se por acaso os caras esburacarem o mapa pra tentar pegar a gente por fora, eu não vou conseguir. Então o que eu vou ter que fazer vai ter que ser circular o mapa muito rápido e conseguir escopetar os malucos enquanto eles vacilar. Vai ser easy? Não vai ser easy. Vai ser hard, mas vai ser divertido. Vamos se concentrar. Alongar o pescocito. E vambora, cuzão. Lá, 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 lá. Concentra, Patófis. Concentra. Pô, de novo o load. Será? Entrou cara. Meu Deus. Vambora, cuzões. Hum, aqui tem que fechar sem sombra de dúvidas. Não adianta colocar choque aqui só, porque o choque aqui dá pra estourar da porta muito easy. Se for pra abrir, vão abrir, vai. Aqui eu não vou fechar. Já aqui rola um choquinho, entendeu? Aqui não é tão easy de colar. Beleza. Nossa, a doze vai ser muito gostosa de jogar. Mas foda é que ela, né? É punhetes. Tem que bater a punhetinha depois. Eita. Beleza, foi mais um drone. A Twitch eu mesmo levei. Ah, é sério, queridão? É sério, queridão? Foda, 216 tem cara dando TK pra matar drone, velho. Puta que pariu, que vontade de matar um cara desse. Ubi, passa aqui, velho. Se vier desse lado eu levo. Vou jogar easy aqui, hein? Em cima de mim. Ai, caralho. Tinha que ter matado em um só, mano. Você entrou na sua inimiga controlada. Saia agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Cacete, velho. Não podia ter... Espera que eu estou muito machucado. O áudio está todo bugado, velho. Estou preparado. Vão te detectar se continuar nessa zona. Vão te detectar se continuar nessa zona. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Ainda restam um agente aliado vivo. Ah, não deu, velho. Devei baro nem vir aonde, mano. Ah, tinha um aqui, um na direita e um na esquerda. Eu cheguei a deitar o da esquerda e eu não vi, mano. Ah, não. Ah, caralho. Olha, mano. Eu acho que eu dei... Ah, não. Estava de pé. Estava de pé. Beleza. Foi gostoso. Foi divertido. Cadê a gente? Pô, mano. Não estou jogando bem, não, né? Pô, pegaram minha ex de novo. Caralho. Estou moscando. Pegaram meu martelão. Pô, pegaram minha imbana. Ah, não. Porque eu ainda não... Porra. E agora? Caralho, velho. Não sei do que eu vou jogar, não. Tiraram todos os meus planos. Bom, vamos de jacal, velho. Jacal é divertido. O jacal tem uma escopeta maneira também. Vamos uma de metralhadora, vai. Chega, né? Chega, já brinquei bastante já de escopetinha. E aquela ali do matar um, deitar, matar outro. É. Puta, mano. Se eu tivesse... Eu tinha que ter matado e tirado a cara, né, velho? Eu tentei matar e dar a cara. Também tiro nas costas. Tinha que ter... Caraca, foi muito difícil. Vamos embora. Eu acho que na próxima vai rolar. Só me concentrar, mano. Pô, eu queria muito jogar de Ashe, velho. Na moral, viu? Ah, na pegada de matar uns caras no recoil. Opa, beleza. Marcamos já esse spot aqui. E aqui é dois andares nesse... Nesse spot? Eu não lembro. É? É, dois andares. Caraca. Que merda, né? Vamos deixar o dronezito aqui pelas varandinhas. O que dá pra fazer por aqui, mano? Talvez abrir pela direita aqui, ganhar um pouco de espaço e pegar os caras daqui, né? É, isso é uma boa ideia. Então eu fiz o seguinte. Vamos jogar esse drone por aqui. E ver o que eu consigo avançar por aqui, mano. Eu quero varandinhas. Eu quero varandinhas. O jeito mais fácil de chegar nas varandinhas é aqui por trás, não é? Eu quero que é por aqui, ó. Se eu não me engano, esse pouco me equivoco. Isso mesmo. Beleza. Varandinhas clear. Drone pronto. Mandei o Dronaldo. Drone pronto. Tatei e dá pra avançar. Vambora. Foda-se outro drone. Ah, é sério, mano? Já mataram geral assim? Ficou só no hipfire, leque. Somente o necessário. Ah, mano. Os caras estragaram o jogo, velho. Ó, ó. Parece que tá jogando no Counter Strike, que cuzão. Mas foi bonita. Vambora. Agora é hora de defender, mano. Vamos defender essa bagaça certa aqui. Vou repetir a escopetinha, velho. Ela vai brilhar dessa vez, mano. Confia no patifinho. C4, pistoleta. Salvamos que o bagulho vai ser louco. Ai, caraca. Preciso, mano, ruxar bem. Será que, mano... Não, eu não ia ter conseguido. Mesmo se eu não tivesse tomado aquele dano daquele recruta, né? Ai, meu Deus. Tudo bem. A partida tá maneira, a partida tá divertida, tá com os dois times fechados. Porra, ultimamente, achar uma boa partida casual está complicada. É gente quitando. É gente... É foda, é foda. Mas já que tá dando certo, vambora. Vamos insistir. Vamos botar pra foder, leque. Foco. Ai, escopetinha tem que jogar, mano, na frieza da correria, brother. É que, mano, é muito divertido jogar esse cara. Se você souber o timing direitinho, você pula nas costas do maluco e mata 3, 4. É uma coisa linda de se ver. Defenda a localização das bombas. Vambora. Precisa fortificar aqui, ó. Eu não... Ai, eu ia falar se o cara fechar a parede, mas todo mundo joga em silêncio até agora. Vai que eu abro a boca aqui. Ai, porra, eu pati. Fez da TK e pãs. Eu não tô na pegada. Deixa eu tomar um TK. Eu vou emocionar. Deixa eu tomar um TK aqui. Eu vou emocionar. Horrores. Volta aqui, Dronaldo. Peguei. A parte boa do laser é essa, né, nego? Caralho, bagulho no agachado, velho. Não vai correr, não. Não, não, não. Não. Ai. Pegaram? Pegaram. Eu acho que pegaram. Eu ouvi o barulho dele ainda, mas foda-se. Mais um aqui. Mais um aqui. Beleza. A parede aqui tá fechada. O Hulk tá dropado lá em cima. A gente vai dar um jeito de recarregar isso aqui no caminho. Abrir um... Eu acho que tem um alçapão por aqui, velho. Se não me engano... Tem um alçapa. E o alçapa daqui é importante... Não tem alçapa, não. Tá, volta. Vamos lá pelo outro lado do prédio. Vamos ver se o Felipe viu, ó. Ele tá indo pra cima de alguém. Porta protegida! Vamos lá. Porra, meu time já tá querendo pegar os caras antes dos caras entrar, velho. Fudeu. Carregando um novo Catocho. Puta que pariu. Quem matou? Foi o Luiz Felipe lá, ó. Quase tomeu The Famous, hein. Alvo localizado. Primeiro andar. Primeiro andar. Hã? Fácil buscar. Vão te detectar se continuar nessa zona. Resta a um agente inimigo vivo. Vai, filho. Tira da mira, porra. Vai, 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 vai. Vambora. Deu certo, deu certo, deu certo. Realizamos o fuse que era o mais chatinho, hein. Ah, eu pensei que esse maluco ia morrer, velho Eu tava seco que esse cara ia morrer Mas eu acho que deu pra fazer a nossa parte, né? Deu, beleza Tô em primeirinho no time ali Vambora Vê se eu acho mais uma coisa que quer dizer que não aguento mais umas queijou Estamos juntos Clique no like Um beijinho e Tchau